A magia do Natal vai transformar os seus desejos em realidade. Natal Exótica. Promoção Embarque Nessa Emoção. Cumpre seus presentes na Exótica e concorra a três cruzeiros pela costa brasileira. Participe, mergulhe nessa onda e navegue nesse mar de estilo. Brincos a partir de dez vezes de onze reais. Relógios a partir de dez vezes de trinta e nove reais. Joias, preços sob consulta. Promoção Embarque Nessa Emoção Exótica. Você é a bordo de um Natal inesquecível. Promoção Embarque Nessa Emoção Exótica.